Comissário de Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornei Atô, Apeloni, Benheira Serra, Orador e Seminário, Conaba, Deseminação, Medidas, Prevenção, Corrupção, Na Promoção e Salão Auditório, FFDTL, Ministério de Defesa, Fatorada, Semana Ni. Governo Raul Orador, política, cesta básica, apoio à agregação de familiares, dia, capaz, mas precisa sair daí, fiscaliza, controlo, hoje terminará com honestidade, responsabilidade. Programa cesta básica no apoio e subsídio do Larato Suru a cada família, no apoio e pulso à eletricidade, o Governo distribui para a população e território tomada pela pandemia de covid-19, ramada em uma barra e o mundo. Não consegue dar para o Timor-Leste, mas que ela ramada em uma ruma, mas é feita para a economia Timor-Leste. Além do Governo apoio à população Timor-Leste, o Governo apoia o trabalhador Sira, o Halaucinar e a instituição privada. Estamos durante a situação de covid-19, a empresa Barak, mas que ela é rendimento, não é companhia Barak, mas que ela consegue ser o trabalhador Sira, do salário normal. Hoje, o Governo decide se for apoio à empresa, não mostra apoio ao trabalhador Sira durante o fulano-hado, a rússia fulano-novembro, no dezembro, no fulano-zaneiro, no fevereiro, no ano. Gasparinha Souza, Dilma Suza Iti, GMN